Bom, então, acho que nada mais natural do que o nosso primeiro convidado ser a pessoa que já foi tão citada, o professor Marcelo Gataz. O Marcelo é professor titular do Departamento de Informática, ele é atualmente vice-reitor de Desenvolvimento e Inovação e foi o criador do TecGraf em 1987 e o diretor até bem recentemente. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado, Noemi, obrigado pelo convite de estar aqui. Eu queria... eu tinha pensado exatamente no que o Roberto falou, que era pensar um pouco... aí nós estamos falando de Lua como um motor de desenvolvimento e inovação, e queria remeter vocês para um passado não muito distante, quando a pós-graduação foi criada nas universidades brasileiras, a PUC e a COP foram privilegiadas com o apoio governamental, não sei, todos, alguns devem saber, nem todos, e que mais ou menos dos anos 70 até os anos 90, nós éramos quase que... todo o CTC da PUC era uma instituição federal. Eu fui professor nesse período, professor Luceno, a gente recebia salários, digamos, direto de um projeto que era de um projeto da FINEP, esse modelo de tentar transformar uma universidade que, tradicionalmente, naquela época, era uma universidade profissional, numa universidade de pesquisa, ele seguia uma tendência que acontecia no mundo todo, que já tinha... já vinha de alguns anos, eu acho que eu... eu tinha achado que o Humboldt, o alemão, tinha sido o primeiro a lançar essa ideia, mas eu consegui depois ver que era mais para trás isso, mas realmente essa ideia de uma universidade de pesquisa, que tem até um conceito engraçado, porque a gente se preocupa muito como é que o professor ensina, ali tem uma frase do Humboldt para o rei da Prússia, dizendo que ele ia criar uma universidade pelo saber em si, os alunos que corressem atrás, que o professor não tinha que se preocupar com o aluno, não, que o aluno é que corresse atrás do saber da época, mas está lá no documento dele. Mas, na realidade, esse modelo de universidade de pesquisa, que era uma universidade independente, que tem todas essas coisas, ele veio a se fixar depois da Segunda Guerra Mundial, no meio de uma guerra fria, que era um processo tecnológico. E, na maioria dos países do Norte, isso significava você fazer um desenvolvimento, uma pesquisa que implicasse naturalmente em desenvolver o seu país mais do que o do vizinho, etc. Aqui no Hemisfério Sul, a coisa toda foi colocada assim como uma coisa meio mais na ideia original do Humboldt, que era uma ideia de dar uma independência para a universidade e fazer o que ela quisesse. E tinha uma questão essencial de você produzir conhecimento que não fosse... Eu acho que estou me estendendo demais, eu quero chegar no desenvolvimento de lua, eu te falei que 15 minutos é muito, mas eu vou ficar aqui meia hora. Mas, então, aqui no Hemisfério Sul, o que aconteceu foi que a tendência nossa era tentar produzir um conhecimento que impressionasse nossos irmãos do Norte. era essa a nossa... Eu sou cientista igual a você. Pronto. Aqui na PUC não era muito diferente. Foi aí que um vice-reitor de desenvolvimento, que foi o professor Lucena, pensou na criação da fundação. Quando eu penso na criação da Fundação Padre Leonel Franca, eu entendo o momento, eu vivi aquele momento junto com ele, e, graças a ele ter criado a fundação, é que eu consegui também avançar nessa ideia de desenvolvimento. Porque fora dessa... Eu me lembro de ter tido uma época que eu falei assim, olha, achei um contato com uma indústria para fazer exatamente as coisas que a gente faz aqui, mas agora a gente vai fazer com essa empresa. Fui praticamente execrado. Chegou no final do ano, tive que mostrar meu imposto de renda para mostrar que eu não estava fazendo aquilo com a coisa. Então, era uma situação muito diferente da que vocês veem hoje, quando se fala em inovação e tudo. A fundação abriu essa perspectiva, permitiu que os pesquisadores buscassem um caminho independente disso. Além disso, ela trouxe, junto com a criação dela, o Zé Pelúcio Ferreira, que era um cara, um tremendo cara de desenvolvimento tecnológico, que ajudou bastante todo mundo que estava em um ambiente naquele momento. E nós pegamos uma boa carona nas coisas dele. Então, eu podia contar aqui mais uma hora de como vai esse desenvolvimento científico e tecnológico, mas eu não vou atrapalhar o seminário. Vamos falar do desenvolvimento de lua em si. Desenvolvimento de lua também tem uma história interessante, porque, quando o TecGraph conseguiu o primeiro contrato com a Petrobras, era para implementar um sistema que já estava especificado por alemães. Assim, no detalhe, não tinha um nome de alguma coisa que não tivesse nome da variável, estava definido. Então, nós tínhamos que fazer uma coisa muito tecnológica e pouco científica. Mas aquilo era fundamental para o PUC começar a usar o seu computador para a Petrobras começar a usar o seu computador. A computação estava presa, a computação gráfica estava presa por falta de um sistema. Luiz e eu, o Paulinho, que é o Paulo Rosenthal, está ali. A gente andou inventando algumas coisas, mas colou o que a Petrobras queria, que tinha uma força muito maior para fazer as coisas. Então, a gente foi, aos poucos, pegando aquele trabalho que era até feito aqui no RDC e foi buscando trazer para mais coisas mais científicas. Naquela época, é como assim, eu fazia pesquisa em uma coisa e trabalhava em desenvolvimento em outra. Não era a mesma coisa. Esse encontro do desenvolvimento e tal começou a acontecer já na época em que o Valdemar era aluno. E foi nessa inspiração mesmo de trabalhar com o Roberto fazendo uma coisa de qualificação que trouxe essa ideia de pensar mais alto. Em vez de só fazer o que é necessário nas coisas que vocês vão ver, nós vamos fazer a coisa criando uma linguagem, fazendo uma coisa muito mais profunda. Então, esse voo que ele teve com o apoio enorme do Luiz também, o Luiz sempre foi um elemento de sinergia. Isso é fundamental, ter um elemento de conhecimento e sinergia em um grupo, porque, senão, o grupo meio que não se mexe tanto nas coisas. É que esse trio deu supercerto e chegou aonde está. Então, agora, se a gente voltar agora para a Lua, porque, tirando agora as pessoas todas que estão em volta dessa... Quantos minutos eu ainda tenho, não é, Lili? Se a gente voltar para a Lua em si, foi um marco fora do comum. Se você tivesse esses três caras em alguma universidade americana fazendo isso, teria sido uma explosão hecatômica. Fazer no Brasil era uma coisa muito difícil, porque você partia de... Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava na época que eu terminei meu doutorado, eu trabalhava em Cornell e tinha, assim, a empresa que vendia o computador, que vendia, não, que dava o computador para o laboratório, mantinha um carrinho do lado de fora, um caminhão de peças e um técnico disponível para atender o laboratório. Na hora que precisasse de alguma peça, alguma coisa, o cara entrava no laboratório e fazia as coisas. Eu cheguei no Brasil, liguei para aquela empresa para poder fazer uma apresentação aqui. Não conseguia. Nenhum equipamento emprestado. Quanto mais doado, quanto mais um cara de suporte vir junto para ficar mantendo o computador funcionando. Então, é um ambiente muito diferente. É um ambiente muito diferente. Fazer as coisas aqui, quando eles agradecem ao TecGraph, eu entendo que eles estão, no fundo, agradecendo a todo o ecossistema que conseguiu chegar com que o dinheiro da Petrobras entrasse e a gente conseguisse trabalhar em um outro ambiente, em um outro patamar tecnológico. Porque o nosso patamar tecnológico era muito baixo. Não sei se vocês sabem, esses projetos que o TecGraph tocava, a primeira workstation que ligou a PUC com o resto do mundo era via Láctea, não sei se vocês se lembram disso. O Luís deve ter ajudado a instalar ela. Cássio, não sei se ajudou, acho que não. Lula está dizendo que não. Mas foi justamente essa captura desse recurso para transformar a universidade. Então, foi uma coisa grande. Mas, bom, já me perdi de novo. Lua, em si, teve essa característica de trazer essa parte científica. Pronto, Luís. Eu conheço o Luís, eu sabia que ele ia levantar de lá e vir aqui. Então, e começou a dar base para tudo o que ela fez até hoje. A gente começou, e sinto, assim, de forma um pouco, assim, não é frustrado, porque eu sei do potencial que Lua tem, do potencial que essa equipe tem. Se eles tivessem estado em um ambiente um pouco melhor do que a gente foi capaz de criar, teria ido muito mais longe. Mas foram, assim, em uma altura que nada no Brasil estava indo nesse momento. E, para nós, já foi uma coisa bem bacana. foi para a universidade, foi uma coisa bem bacana. Ela projetou o nome do Departamento de Informática, projetou a PUC, projetou o TecGraph, projetou todo mundo como uma coisa, assim, de tecnologia feita num lugar que, inicialmente, não se esperava que tivesse nenhuma coisa tecnológica lá dentro. Então, é um... Eles agradecem, muitas vezes, a minha pessoa no negócio, sou eu, mas eu é que tenho que agradecer vocês, porque, realmente, a gente pode sonhar o que quiser, e a gente deve sonhar, trabalhar pelo sonho, mas, se não tem as pessoas que tenham competência do lado para fazer, a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu é que agradeço as duas pontas, agradeço a Lucena por ter criado a fundação, ter trazido o Pelúcio naquela época para nos ajudar a vender as coisas para a Petrobras, e agradeço vocês três por terem dado muito mais conteúdo do que eu tinha capacidade de dar naquele momento. Muito obrigado, pessoal. Aplausos